Chegamos na nossa última tarefa. Anotamos curiosidades sobre os pombinhos e vamos ver se eles acertam tudo um sobre o outro. Nossa, Américo, a gente vai perder. Você não lembra nada nosso. Luciana, a minha memória fotográfica é que nem história, só dura 24 horas. Dorinha, e a gente, hein? Vamos treinar. Se a nossa relação fosse uma canção, assim, qual seria? Cilada do molejo. Lembrando que precisam acertar metade para atingirem a pontuação. Luciana e Américo se conheceram na roda de samba do seu Dudu e foi muito legal. Chega, chega, chega. Maravilha. Vamos às perguntas. Qual lugar Américo sonha viajar? Olha, eu não sei, mas eu sempre quis mandar ele para Pum. Para Pum. Não era isso que eu ia mandar. Eu ia mandar para Punta del Leste. Eu lembro. Estados Unidos. Errou! Luciana, Luciana, que Estados Unidos... Eu mal falo português, quanto mais estadunidez. E qual era a resposta, então? Você queria viajar para onde? Paris. Paris? Parecida do Norte. A pergunta agora vai para o Américo. Onde foi o primeiro jantar romântico de vocês? Foi lá no podrão do... do... do Gingiva. Foi no podrão do Gingiva. Ela pediu um X tudo, um X bacon, um X egg e um X... Caramba, pai. E tu pediu o quê? Eu pedi um empréstimo para poder pagar. A resposta está certa! Américo, eu não imaginava que você lembrava disso. O banco não me deixou esquecer. Mais uma pergunta para a Luciana, que até agora não acertou, não é mesmo? Luciana, para o seu marido, qual é a pior coisa que uma visita pode fazer? Ah, mexer na cozinha, isso é óbvio. Errada a resposta, Luciana! Luciana, a pior coisa que uma visita pode fazer é chegar na casa da gente. Agora, a penúltima pergunta para o Américo. Penúltima. Qual foi o motivo da primeira briga, Américo? Ah, assim, foi a primeira vez que a Luciana cozinhou, né? Eu fui elogiar o... o... a cocada, mas era arroz. Acertou de novo! Yeah! O rei da cocada! O rei da cocada! Olha, eu já estou sentindo o cheiro do dinheiro, hein? Ó! E agora? Será que ela vai acertar? Qual foi o primeiro filme que vocês assistiram juntos? Pensa! Calma, essa eu sei. Essa é mole. É uma Luciana. Exterminador do futuro na casa de uma amiga, não foi? É, gente, tadinha! Mal sabia ela que ela ia casar com o próprio Exterminador do futuro! Ai, tia! A Luciana... errou de novo! Meu Deus! Que absurdo! A Luciana foi... foi tropa de elite. Inclusive, eu sempre confundia a caveira do Bop com a Doralice. Ha, ha, ha! Atenção! Vamos para a última e decisiva pergunta para o Américo. Américo! Qual foi o dia que você disse Eu te amo, Luciana, pela primeira vez? Pensa. Foi dia 10 de outubro, no velório da tia Zuleika, que inclusive eu usei a coroa de flores para fazer o buquê. A resposta está... Certa! Que momento incrível, pessoal! É uma família que no coração da gente vai crescendo mais, mais e mais! Diferente de outras coisas que crescem na tua cabeça, né, Kê? Nossa, Biloco! Você arrasou! Eu nunca imaginei que você fosse lembrar de tanta coisa nossa! É! Tchau!